Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais um programa muito especial e falar de amor, de solidariedade e de muita vontade de ajudar ao próximo. Vamos receber hoje a Tereza, coordenadora do grupo Parceiras Voluntárias. A Tereza, gente, ela é a pessoa responsável da campanha MEC Dia Feliz. Tereza, muito prazer. Prazer. Eu agradeço a sua presença por estar aqui hoje, por aceitar o meu convite de participar do meu programa e falar de coisas boas. Porque falar de ajudar ao próximo, pra mim, é muito bacana. Fala um pouco aí desse MEC Dia Feliz, que é um dia muito especial, que vai acontecer dia 24 de agosto. Como que funciona essa campanha, que eu tô junto com você e quero estar junto sempre. Quando fala de ajudar, eu sempre gosto de estar juntinha. Que maravilha. Essa campanha... Fala o pessoal de casa. Existe. Oi, gente, é o maior prazer estar aqui com você. Obrigada. Já ouvi falar muito bem de você. Obrigada. E nós somos, nós fazemos parte de uma mesma, pessoas de comum de uma ideia, das mesmas ideias. Que é estar junto com o próximo, de chegar junto e promover campanhas. situações que ajudem as pessoas que estão precisando, né? Então, essa campanha, eu falo que o nome dela é MEC Dia Feliz. Então, nesse dia, a gente promove essa casa Ronald, que abriga as crianças que estão em tratamento de câncer. Então, ela fica na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela tem leito para 80 e poucas crianças. Elas recebem as famílias. E você, só pra frisar pro pessoal de casa, que você é daqui de Campos, você é como se fosse um braço deles aqui. Isso. Você é uma voluntária. Sou voluntária. Da Casa Ronald. Além de coordenar a campanha MEC Dia Feliz, eu sou também voluntária no Rio de Janeiro. Eu tenho o meu plantão lá. Nossa, que bacana. Que eu vou cozinhar para as crianças. Que legal, gente. Estou com muita felicidade. Quero que você me convide um dia, tá? Eu adoro. Eu já fui lá um dia nessa casa, sem ter vontade de ficar lá há mais tempo. É só marcar. Só marcar que vai ser o prazer. Então, a campanha MEC Dia Feliz, nós já coordenamos com o meu grupo, parceiras voluntárias, há 19 anos. Essa é o 19º ano que a gente faz com muito prazer, com determinação. Porque nós precisamos levar recursos para essa casa. As crianças precisam, a própria estrutura da casa, porque vive de doação. Isso. Frisar para as pessoas que estão em casa, né, Tereza? Que lá, essa casa Ronald, eu já tive o prazer de conhecer. Lá eles vivem de doações. Eles não têm ajuda financeira de governo federal, nem municipal. Lá são doações mesmo de pessoas físicas e empresários, não é isso? É, em jurídicas. É, várias empresas, muitas empresas que chegam junto e muitas doações, de qualquer nível. É só entrar no site, da casa Ronald.org, que vocês vão ver a demanda que tem, que todo mundo tem como ajudar. A importância dessa casa, que eu gostaria de ressaltar, ela recebe toda criança que precisa fazer um tratamento. E o hospital que normalmente faz, que atende todas as crianças, que tem uma ampla rede de atendimento de qualquer tipo de câncer, é o Inca, né? Que fica na Praia Vermelha e o Hemorrinho. Então, então essa casa recebe, não só a criança. A criança chega, ela precisa estar com a mãe, ou com o pai, ou com o tio, né? Ela precisa ter um encaminhamento, né? Não é só chegar lá na casa, bater na porta e falar, eu vim pra casa Ronald. Não, não, isso é o serviço social. É o serviço social do Inca, do Hospital do Câncer, que encaminha as crianças. Entendi. Elas não vão por indicação médica só. A criança tem que ir ao Hospital do Câncer e, vendo a necessidade, que elas não têm como pagar um apartamento, alguma coisa, lá eles vão ter maior dignidade. Eu acho que não existe algo mais digno, mais lindo do que a casa Ronald. Tinha fulhar, né, Tereza, sem contar o amor que eles tratam. Você sabe como o nome da casa? É a casa que o amor construiu. A casa que o amor construiu. O amor constrói muitas redes, muitas coisas. Eu falo que o amor constrói, o amor cura, o amor salva, né? Isso. O amor é... Então, por isso que existe essa casa e essa campanha. Essa campanha é no Brasil inteiro. Onde tem a casa, onde tiver uma lanchonete do McDonald's, tá? Você pode comprar esse sanduíche e doar pra qual é a casa da região. Existem cinco casas no Brasil, tá? No Sul, Sudeste, Nordeste e no Centro-Oeste também. Que eles compram aqueles tickets. Me presta aí, Tereza. Esse ticket aqui, gente, só quero te falar uma coisa. Esse ticket desse sanduíche, tá? Que é o Big Mac. Você sabia dos ingredientes dele? Não. Especiais. Esperança. Esperança. Amor. E solidariedade. Então, você não tá comendo um sanduíche comum. Ele tem... Ele vem com ingredientes que realmente... Só um ser humano sabendo que vai ajudar um o outro. Toma aqui. Então, isso aqui, Tereza, é pra recapitular as pessoas que estão de casa, né? Eles podem adquirir isso aqui em qualquer lanchonete, porém, só pode ser adquirido o lanche na data do dia 24. Que vai ser um único dia que as pessoas vão consumir e todo esse valor arrecadado vai pra Casa Ronald. Isso. Casa Ronald, gente, que vai fazer 20, 19 anos, 25 anos. 25 anos. 25 anos. Agora em outubro, né? Agora em outubro, faz 25 anos que eles fazem essa solidariedade que acomoda crianças com câncer. E acho que os pais também podem ficar juntos. Sim. Os pais ficam juntos. A família fica. Tudo isso, gente. A família fica. Pai, criança, mãe. Muitas vezes até um irmãozinho, porque sente saudade do irmão, né? Então, existe toda uma estrutura. Todo um aparato da família. Isso. Pra esse momento que eles estão em tratamento, que estão muito frágeis emocionalmente, eles tenham todo esse contexto que a família esteja junto deles, né? Isso aí, gente. Não perca tempo. Adquira esse cupom. Qualquer lanchonete, que vai estar em várias lanchonetes isso aqui disponível. Adquira. Além de você fazer um prazeroso lanche, que quem não gosta de fazer o lanche do McDonald's? Todo mundo, toda criança gosta, né? E aí, como a Tereza falou, ele tem um ingrediente especial, que é que vai o amor, solidariedade. E principalmente esperança, porque eles podem fazer o tratamento, estarem lá com recursos pra tal, né? Com recursos, exatamente. Porque aqui em Campos, na nossa cidade, nós não temos um hospital com referência a tratamento ao câncer infantil. Então, isso é muito importante a gente frisar também, porque a nossa cidade não tem. Poucas cidades, você comentou sobre a cidade vizinha, mas até há pouco tempo, todo diagnóstico de câncer tem que ir pro Rio de Janeiro, entendeu? Porque todos os equipamentos pra fazer a radioterapia, quimioterapia, transplante de medula, tudo é feito no Inca, né? Tudo é feito lá. Gente, o transplante de medula é uma coisa tão boba, Tereza, que é um exame de sangue que a pessoa faz, que é cadastrado no redome, e muitas vezes as pessoas não sabem pra onde ir, o que fazer, e tem muita gente querendo ajudar. Só que as pessoas querem ajudar e não tem tempo, né? Como que uma pessoa faz uma viagem daqui pro Rio pra ir lá só tirar um sangue e pra se carachar, que eu preencho uma fichinha que eu sou cadastrada, falando que eu fiz o cadastro, eu fui no Rio fazer isso. E é uma coisa assim, boba, né? E boba pra gente que vai lá fazer, que é coisa rápida, boba que eu digo no sentido de ser rápido. E quando a gente fala, né? Quando a gente fala de fazer o teste pra saber se você é doador de medula ou não, passa nenhuma coisa na cabeça da pessoa, o que que é isso? Como faz? Eu recebo várias perguntas no site da minha filha todos os dias. Então assim, Campos é uma cidade de 600 mil habitantes. Como que uma cidade do tamanho da nossa ainda não tenha esse exame? Então assim, é uma cidade que merece aí as autoridades que estão nos assistindo, merece o respeito da nossa população em trazer esse exame pra cá e realmente dar chance, né? Pra mais pessoas. Nossa cidade é uma cidade grande, eu falo porque nós fizemos aqui uma... Nós fomos fazer o teste pro Tales, que é um amiguinho da sauna que ficou internado, e a gente teve que, né, os amigos alocaram um ônibus pra sair daqui e ir pro rio. Então enchemos um ônibus pra poder ir pra lá pra fazer esse teste de medula, que foi uma coisa rápida e bem eficaz, assim. Não teve bicho de sete cabeças e a gente imagina que é algo bem, bem diferente e complexo, né? Então assim, eu vou querer saber mais sobre esse lanche aqui, esse McLunch feliz aqui. Falar de coisas boas é muito bom. E nós promovemos, na licença só de falar, porque nós queremos vender, o objetivo da campanha é vender o Big Mac, mas nós aproveitamos, quer dizer, aproveitamos esse gancho e fazemos uma rede de cidadania nesse dia. Nós assistimos mais de 600 crianças que a gente doa esse lanche no espaço das duas lanchonetes, né, que é no Shopping Boulevard, que é o nosso parceiro, né, onde tem uma lanchonete e é onde tem, na Beira Valão. Então nós doamos pra essas crianças e nesse dia nós temos o Clube do Livro, nós temos danças... Peraí, Tereza, não fala mais agora não. Quero saber daqui a pouco, quero que você fale tudo isso aí. Daqui a pouquinho... Tá bom. Vamos só pro comercial rapidinho, vamos tomar uma aguinha rapidinho, um cafezinho e a gente já volta. Não sai daí. É coisa de 30 segundos a gente já volta com muito mais informações e que a gente falar dessa maravilha aqui, dessa delícia de lanche que toda criança gosta, inclusive eu, nós já voltamos pra falar pra vocês mais desse assunto. Saia daí não, aguarde. Mega Ofertas Única Farma, imperdíveis. Nestlé Ninho Instantan, Forte Mais, apenas R$ 11,99. Fraldas Sensate Premium G, apenas R$ 14,99. Medidor de pressão digital, Incoterm, apenas R$ 89,90. Tintura Soft Color sem amônia, apenas R$ 16,99. Desodorante Globo original, apenas R$ 10,99. Mil Moodle, complete apenas R$ 33,90. Mega Ofertas Única Farma, única como você. Éramos現 없では. Éramos現場 para編. M breasts saiu todo mundo, mas ele tem mais 9im. Voltamos, voltamos com muito mais para vocês que estão em casa. Tereza, vamos falar da nossa, da nossa, a minha, a sua, tudo nosso, né? Quando a gente fala de solidariedade, de ajudar é nosso, não é a gente sozinha. Eu falo que ninguém sozinho faz nada nunca, a gente só consegue fazer algo juntos, não é isso? Atitudes, né? Cada um, são escolhas nossas, atitudes que chegam ao outro, né? E eu acho que esse terceiro setor, né? Que é essa parte de responsabilidade social, que você tem, eu tenho, nosso amigo que está nos filmando aqui, você que está assistindo, todos nós temos que ajudar a melhorar esse mundo, né? É, ajudar alguém sem olhar a quem, a verdade é essa. Sem olhar a quem. É a necessidade de você estar junto, né? Acho que... Tereza, eu sei que você faz aí um trabalho muito bonito e que cabe, né? Todo voltado a ele pelo MEC Dia Feliz para ajudar a Casa Ronald, que você é uma voluntariada da Casa Ronald. Isso. Que vai fazer agora 25 anos em outubro. Isso. Você faz entrega de cestas básicas, essas cestas básicas serão entregues dia 15. Eu já andei putucando, já andei sabendo aí, eu estou te perguntando. Você está sabendo, isso, muito bem. Será que horas? Então, nós fizemos, mês passado, um ano desse projeto Sexta Solidária, que é um projeto da Casa Ronald com o Hospital do Câncer. São crianças que estão sendo atendidas no hospital ainda. A crise, a fase mais aguda da doença já está mais estabilizada. Elas vão mensalmente ao hospital para fazer os exames e elas, por não estarem na Casa Ronald, porque já tem uma alimentação específica para elas, existe a preocupação, porque já foram, durante os anos, foram vendo que as crianças que voltam para casa e não tem muitos recursos, elas precisam de ter uma alimentação adequada. Então, por isso, chegou o projeto Sexta Solidária. Que não faltasse... Então, essa Sexta Solidária, só para o pessoal de casa ficar sabendo, essas cestas básicas que eu falei com você aqui agora, são cestas básicas especificamente para crianças... Para as crianças com câncer. Com câncer, que ela vem com a substância, vem com a... Existem nutrientes, existe, por exemplo, a lei da cesta básica normal, né, que tem... Aham, arroz, feijão, né, não? Isso, a foja, etc e tal. Existe também, a gente também doa o leite ninho, que tem que ser o leite ninho, por causa de vários casos de problemas de leucemia, etc e tal, e de quimioterapia, tem que ser o leite ninho. O sustagem e alguns nutrientes que o próprio Inca, que nos manda, tá? Então, esse projeto, nós temos hoje, nós temos 15 crianças que estão em tratamento da nossa região, não são só campistas, estão de Atafona, São João da Barra, de Bom Jesus... Campos e região, né? E região. Em vez da criança ir ao Rio de Janeiro, num carro da prefeitura, que, entendeu, que sai 4, 5 horas da manhã, elas já debilitadas, a mãe, a família já com toda aquela bagagem que tem emocional, cansaço, etc e tal, ficar um dia inteiro, 24 horas, porque elas só retornam a partir de 10 horas da noite. Então, resolvemos trazer esse projeto para o interior, entendeu? E tem sido uma experiência fantástica, porque são pessoas voluntárias, que nós fomos todos treinados, existe um termo de adesão, um termo de responsabilidade e nós, nesse dia, temos uma equipe multidisciplinar. Nós temos assistentes sociais, psicólogos, terapeutas... Que vai estar tudo junto nesse dia. Que está tudo junto e você vai conhecer nós. Será dia 15 e eu vou me convidar, gente, eu vou me convidar porque, assim, eu gosto de estar junto, eu gosto de estar junto com crianças, eu amo ajudar, faço com o coração, faço por amor mesmo e eu faço questão do meu programa estar lá juntinho com você para cobrir esse evento, que será dia 15, às 10 horas da manhã, no bairro Parque Califórnia, que será ali na Aliança Eterna, não é isso? Na Aliança Eterna, onde você deu esse espaço para, uma vez no mês, recebermos as crianças e brincarmos. Gente, nós brincamos muito, elas estão muito felizes. Gente, eu vou estar lá, eu vou brincar junto com essas crianças, eu posso estar lá? E nós ficamos muito felizes nesse dia, entendeu? Eu vou estar lá para brincar junto com essas crianças, nós vamos estar. Vamos estar. Mas, então, esse projeto existe porque nós temos o MEC Dia Feliz. Gente, vamos focar no MEC Dia Feliz, é o que a Tereza falou. MEC Dia Feliz, você, ah, não gosto de lanche, não gosto de lanche, então compre para ajudar. É o que ela falou, o lanche não tem ali só o hambúrguer, a carne, o pão, o bacon, não é nada disso. Os ingredientes desse MEC Feliz, é o ingrediente, chama-se amor, solidariedade e esperança. Então, isso faz toda a diferença. Você que está em casa, ah, meu filho não come McDonald's, meu filho não come lanche, mas compre para ajudar, compre para ajudar, se seu filho não come, doa para o filho do vizinho, doa para uma criança de rua que está ali, os pais não têm condições de comprar e faz esse dia de amor por essa pessoa que está ali na rua e não tem condições de comprar um lanche. Vamos doar amor, compre esse kit, não faz, assim, é R$17,00, não é isso, Tereza? É R$17,00. Custa R$17,00, vem com tudo, é um lanche completo, não é completo? Ele tem um sanduíche de três centais, né? É um sanduíche e o lanche do McDonald's já é gostoso, né? Vamos falar a verdade, é uma delícia, eu amo, minhas filhas adoram. Com certeza, assim, você que quer adquirir, Tereza, as pessoas que estão em casa, quiser adquirir este cupom para poder lanchar, que é só evado, a pessoa pode adquirir antes, mas só pode lanchar dia 24, que é o dia da campanha. De 10 horas da manhã até meia-noite. Onde as pessoas podem encontrar esse convite, esse cupom para comprar? Além de você poder comprar no dia, você pode, vai ter um telefone aqui, né? Que é da Aliança Eterna, onde estão sendo vendidos os tickets e com o grupo de parceiras voluntárias, que também várias pessoas nos conhecem. Eu estou, inclusive eu estou com uns também para poder ajudar, aderir à campanha, estou junto com a Tereza. Vocês podem nos procurar na Dígitos, ao lado do Hospital Plantadores de Cana, eu vou estar lá, vou deixar com a minha secretária alguns cupons. Quem quiser participar e quiser ajudar, será muito bem-vindo à ajuda, você não vai estar ajudando a Lena ou a Tereza, vocês vão estar ajudando crianças com câncer. É uma casa de apoio que vive de solidariedade, que vive de ajuda. Então, não deixa de ajudar, não perca a sua oportunidade de ajudar a quem precisa, que são crianças com câncer. Não é isso, Tereza? Isso, são crianças com câncer. Então, e isso aproveitando, Lena, nós fazemos, decidimos uma rede cidadania em campos. Nós queremos promover isso. O nosso grupo, nós fazemos ações que levam a doações de até 600, 700, 800 mil Big Macs, entendeu? E as crianças ficam felicíssimas, porque vão a lanchonete. E isso nós vamos arrebentar, gente, vão vender muito, vamos ajudar muito. Precisamos, precisamos muito de apoio, de dar sensibilidade. O campista é muito solidário. Nós já fomos recordes no Brasil e na América do Sul, sabia, Lena? Nossa, parabéns. Na nossa campanha. Parabéns. Então, e aí vocês podem também querer doar esse sanduíche para alguma comunidade que vocês conheçam, para algum vizinho. Show de bola a ideia. Agora, quer fazer a nossa ação? Adote uma criança. Adote uma criança. Adote uma criança, compra o Big Mac e doa. E nós vamos estar recebendo lá as crianças na lanchonete e com atividades. Existe o Clube do Livro que vai lá, existem vários voluntários, recreadores que vão dançar, brincar. Existe o sistema do SESI, que também tem os recreadores que vão estar... Vai ser uma festa, gente, no dia dessas crianças. É uma festa da alegria. É uma festa da alegria, uma festa de esperança. De vida, tá? A gente projeta a vida. Vamos dividir. Que maravilha. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu acho que nós conseguimos passar o recado para quem está em casa, o que é amor, solidariedade e ajudar ao próximo. Então, não é só o lanche que você vai estar comprando. Você vai comprar amor, esperança e dar um pouco de dignidade para aquelas crianças que ali estão em tratamento e precisam do nosso apoio. Então, você que está em casa nos assistindo, vamos ajudar. Adote uma criança, seu filho não come, você não come ou não precisa. Compre um lanche, custa simplesmente R$17. Vamos comprar e nesse dia é feito, o único dia que é dia 24 e vamos ajudar a Casa Ronald a dar continuidade a esse trabalho lindo que eles vêm fazendo, que é ajudar nossas crianças com câncer. Pena que nosso tempo acabou. Pena. O programa é curto para falar de coisa boa, né? É assim, é 20 minutos, mas é extenso e acaba sendo curto para a gente falar de coisa boa. E a gente está falando sobre felicidade, a gente proporcionar, né? Sobre amor, proporcionar, isso aí, alegria, esperança. Todos somos veículos para isso, né? Nós temos que ter essa postura em relação à vida, né? Obrigada por seu amor. Eu que te agradeço, minha amiga. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho lindo também. Obrigada. Você está aí, né, guerreando aí, batalhando e ajudando e buscando ajuda. Eu admiro muito essas pessoas porque eu gosto de ajudar, eu gosto disso. Gosto muito. Então, assim, você que está em casa, não deixe de ajudar. Obrigada a vocês que me acompanham, obrigada pela audiência. Não perca esse programa que está muito especial, vai estar muito bacana com a nossa querida Tereza. Beijo, gente, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto